Fala minha galera, a partir desse momento tá liberada pra vocês aí, minha família, essa é exclusiva pra vocês que gostam de algo diferente, viu? Bros 160 2023, zera, sabe quanto vocês vão pagar? Apenas 39 centavias no pacote promocional, é isso mesmo minha família Vai de tanque cheio, entrega grátis pra qualquer lugar do Brasil Ah Daniel, não quero essa máquina, mandamos pra você aí, 18 mil reais no Pix, é isso mesmo minha família, 18 mil reais no Pix É Daniel Premiações realizando mais um sonho de tremedal pra todo o Brasil Tira minha fivela que eu te levo ao céu, tira minha fivela vai Ela pirou na dó de rã, mordi aquele corpinho até de manhã Provou topião e a blogueirinha virou fã Movimento na mola da rã Movimento na mola da rã Ela pirou na dó de rã Peguei aquele corpinho até de manhã Provou topião e a boiadeira virou fã Movimento na mola da rã Movimento na mola da rã Ah 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 Tchau